O que eu te quero é que ainda sinto o primeiro beijo que eu não esqueço Apesar do tempo, foram tantos planos que fizemos juntos Tantos os momentos de felicidade, de um amor tão puro Só porque eu te quero, não posso te esquecer E por mais que eu tente, você está presente em cada amanhecer Só porque eu te quero, te dei meu coração Inventei um sonho, construí meu mundo em cima desse amor Só porque eu te quero, é que ainda sinto o primeiro beijo que eu não esqueço Apesar do tempo, foram tantos planos que fizemos juntos Tantos os momentos de felicidade, de um amor tão puro Só porque eu te quero, só porque eu te quero, não posso te esquecer E por mais que eu tente, você está presente em cada amanhecer Só porque eu te quero, só porque eu te quero, te dei meu coração Inventei um sonho, construí meu mundo em cima desse amor Amém? 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 Amém?